pessoal tudo bem com vocês eu espero que esteja aí gente tudo bem eu queria falar para vocês que eu ia mostrar o pezinho de tomate quando tivesse botando fruto olha aí pessoal mas o sol tá olha aqui ó olha esse aqui mas o sol tá judiando bastante dele deu essa semana já deu bastante seco então olha aqui gente que coisa mais linda então já tá junto ele já tá sentindo né a falta de bastante água principalmente o tomate né que mate ele gosta de bastante água né ele é base da maioria de água né então se não se não se faltar a gente tem frutinha saindo mas ele já tá sentindo muito mesmo a falta de água agora antes de eu voltar para casa lá para cidade eu vou dar bastante água para ele e olha aqui e ele consiga pelo menos amadurecer segurar essas frutinhas que tem de agora em diante aqui na nossa região faz muito calor né como eu falei para vocês novembro dezembro janeiro é muito quente o nosso sol aqui é quente mesmo né então não sei se eu vou conseguir mas vocês lembram tem um vídeo aí no canal quando eu plantei esse pé aqui eu havia plantado dois e um não vingou né e esse aqui só um pé mas olha o tamanho que tá lembra que eu mostrei para vocês que eu podia colocar as estaquinhas para instalar ele deixar instaladinho coloquei e agora é só torcer né para que chova bastante além do que a gente mole mas na verdade assim ó se não chover mais seguido vai olha que embaixo tem uns ó olha gente que coisa linda e eles ficam bem grandes essa qualidade de tomate aqui você se for dentro do que é para ser né tendo chuva na quantidade certa da terra boa e tudo ele dá um tomate bem grande e mas infelizmente né esse aqui se eu conseguir salvar esses aqui vai ser muito porque de agora em diante começa a aquecer bastante né se não não regar ele todos os dias ele acaba acontecendo como aconteceu com esse ó esse aqui ele abortou ó antes de começou a amadurecer e já começou a apodrecer o calor é demais né esse foi um vídeo que eu quis mostrar para vocês de que eu tinha falado que eu ia mostrar ele já com frutinhos e tá aí para vocês então então nesse dia esse vídeo curtinho só para vocês verem como é que está o pé de tomate né talvez se continuar esse sol essa semana aí na próxima dia que eu vi talvez ele já tem um amadurecido mais ou já não estejam mais assim né tão bonitinho ainda ainda tá bonito pé bem bonito mesmo mas eu não sei por quantos dias né tendo esse sol como tá tendo porque essa semana foi assim uma semana lá de 30 graus 28 30 graus né já é bastante para as plantinhas né tem que regar e eu quis mostrar para vocês então esse hoje e que Deus abençoe vocês a semana de vocês e aí tá a prova né gente plantou alguma coisa a gente colhe né talvez não tanto quanto a gente queria mas alguma coisa a gente sempre colhe mesmo com todas as colhe-se sempre alguma coisa né às vezes a terra não é boa às vezes falta água às vezes mas sempre alguma coisa dá e aqui tem vários tomatas vocês viram que tem lá embaixo tem todos aqueles lá e tem mais florzinhas que de repente também né se fosse tempo certo iria desse tempo iria dar umas frutas bonitas mas graças a Deus tem essas aí provavelmente se der para a gente aproveitar essa já tá de bom tamanho né pessoal um beijo para vocês que Deus abençoe muito a semana de vocês o dia a noite a horário que você vai estar assistindo esse vídeo eu não sei com muita muita saúde para tua família acreditando sempre nos seus sonhos nos teus objetivos não importa o que aconteça que a gente vai vencer a gente vence né pessoal sempre tendo fé coragem começando de novo tudo dá certo um beijo grande no coração de todo mundo tchau gente e aí 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 Obrigado.